Quanto mais rápido você fizer, menos tempo para ter esse controle de desassociar, você vai ter. E aí mais você vai estar treinando o seu corpo. Filma, coloca a câmera assim de lado e tenta girar o seu pescoço para ver até onde vai. Se você começar a girar e levar o ombro, significa que já travou, né? Que você já está tendo que compensar o movimento porque você não tem essa flexibilidade de pescoço. Os ombros têm que ficar parados e eu testo o meu pescoço. Ah, ele vem até aqui, ele vem até aqui. Quando eu tenho essa amplitude, essa musculatura do pescoço, fica muito mais fácil para eu conseguir marcar a cabeça. O que é importante para eu conseguir ter essa amplitude? Fazer alongamento. Sim, alongamento de pescoço, ok? Então tem vários tipos de alongamento que a gente faz. Desde aquele que a gente puxa, você pode colocar a mão aqui atrás e pensar em puxar o seu cotovelo para baixo. E aí ao mesmo tempo eu puxo o meu pescoço para a lateral. Isso faz eu ganhar alongamento nessa região aqui. Depois eu giro o queixo para o ombro oposto e puxo na cabeça para baixo. Esses dois alongamentos já vai trabalhar tudo o que você precisa para ter essa amplitude de movimento aqui. Sim, então esse é o primeiro passo. Garantir que a sua ferramenta de trabalho, que é seu pescoço, no caso de marcar a cabeça, está lubrificada, está em condições de chegar onde precisa chegar. Então esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto é entender o movimento. Como que é o movimento de marcar a cabeça? Meu olhar fica em um ponto e eu tenho que manter esse olhar com o queixo paralelo ao chão. Tem muita gente que marca a cabeça e faz assim, ó. Dá uma volta assim. Testa depois. Faz lá um giro, faz uma pirueta e testa. Tem gente que faz assim. Com a cabeça. Quando eu faço esse movimento ondulatório com a cabeça, a minha geleinha faz isso aqui, ó. Aí ela mexe mais do que se eu nem tivesse marcado a cabeça. Sim? Então, calma. Meu queixo tem que estar paralelo. Eu levanto lá o meu queixo, marco o pontinho e vou girando. Não dá mais. A cabeça tem que vir muito mais rápida do que o meu ombro esquerdo. Cabeça no ombro direito. E aí eu cheguei. Sim? Mais uma vez? Tô lá e precisa treinar, tá? Exatamente como eu tô fazendo aqui. Põe um espelho na sua frente, olha lá pro espelho e começa a girar e você vai chegar no seu máximo. E agora minha cabeça tem que chegar antes desse ombro. Chegou antes? Sim? Aí a gente começa a treinar essa desassociação. E é importante fazer pro outro lado. Tô lá. Cabeça ficou. Tem que chegar antes desse ombro aqui. Ombro esquerdo agora puxa pra trás. E aí eu giro e o outro ombro chega depois. Se os dois ombros estiverem chegando junto com a sua cabeça, significa que você tá girando em bloco. Quando eu giro em bloco, eu perco a dinâmica da cabeça, o liquidozinho vai movimentar e a gente vai ter tontura. Ok? E aí como que é uma forma bem simples pra gente treinar isso? Primeiro passo é você fazer os alongamentos de pescoço, caso você não tenha essa flexibilidade pra girar o pescoço. Mari, testei. Eu já tenho essa flexibilidade. Show de bola. Então agora a gente passa pro treino da técnica de marcar cabeça. Ok? Que é o quê? Eu vou colocar um espelho na minha frente pra que eu consiga ver a minha cabeça chegando primeiro que o ombro. Ok? E aí você vai fazer exatamente assim, com os pés no chão e vai girar. Não adianta se eu ainda não tenho o movimento de marcar cabeça com os pés no chão, com os dois pés no chão, se eu não consigo fazer isso desassociada, não adianta eu querer marcar junto com a pirueta, porque não vai conseguir pôr a mesma dinâmica. Então eu preciso ensinar pro meu corpo como marcar cabeça, pra depois eu associar esse movimento de cabeça com um giro. Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou ensinar pro meu corpo? Peço paralelos e aí que eu lá, queixo, né? Paralelo ao chão, sobe o queixo lá pra cima e tô girando aqui, tô olhando lá no espelho. E daqui eu vou puxar esse ombro direito pra trás de uma vez, trazendo a cabeça e por último chega ao esquerdo. A força pra gente fazer esse giro, pra todos os giros, tá no ombro, tá? Às vezes as pessoas acham que tá no braço, né? Vou fechar o braço com força e vou girar. Não, é o seu ombro puxando você pra trás que faz você ter um giro, tanto da pirueta, quanto do chanê, quanto do piquê, qualquer movimento de giro que a gente vai fazer. O meu ombro puxa pra trás e aí eu consigo fazer o giro da cabeça, sim? E aí, o primeiro passo vai ser você tá lá em sexta posição e fazer esse treino. Tô lá e girei. Ah, beleza, consegui. Tô lá e girei. Ah, legal, consegui. Tô lá, girei. Legal, consegui. E aí, vou fazer pro outro lado. Conforme você percebeu que conseguiu pros dois lados, aí você começa a aumentar a velocidade. Às vezes a gente já quer ir pra pirueta. Não, eu vou aumentar a velocidade. Tô aqui e... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E mais rápido. Seis. Quanto mais rápido você fizer, menos tempo pra ter esse controle de desassociar, você vai ter. E aí, mais você vai tá treinando o seu corpo, sim? E aí, você vai aumentando essa velocidade gradativamente com o passar dos dias, pra você ir conseguindo ganhar mais esse movimento. Depois disso, vai ser a hora de você encaixar esse movimento de marcar a cabeça nos passos do balé, né? Nos passos que precisam de cabeça, que são os giros.